Música Meu nome é Luciana Gaudi Martins Frantzzeck, sou professora da Universidade Salgado de Oliveira, Universidade aqui de Minas, sou doutoranda do René Rachul, que é da Fiocruz, também de Minas, e o meu tema de pesquisa é sobre a obesidade infantil. É um tema que é urgente, que todos pensem e reflitam sobre ele, e a obesidade infantil deve ser vista sempre de forma relacional, não só a criança, mas toda a família. Música Olá, meu nome é Natália Fener, eu sou nutricionista, educadora em diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes, sou mestranda também do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, de Nutrição e Saúde, e o tema hoje é sobre a obesidade infantil, né, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós sabemos que a obesidade é considerada um agravo de caráter multifatorial, e ela vem crescendo aí na atualidade, principalmente assim, em crianças, né. Então essa é uma discussão importante, onde nós vamos observar aí que tem um maior consumo de alimentos industrializados, consumo de alimentos ultraprocessados, que a gente tem que melhorar. Música Meu nome é Cláudia Guimarães Pinto Dias, eu sou nutricionista, graduada pela UFOP, tenho uma longa experiência em nutrição clínica, e há 12 anos eu me dedico à formação de hábito alimentar de crianças, porque esse é um tema super importante, e você é responsável por isso também. É um tema importantíssimo essa questão da obesidade infantil, e da formação de bons hábitos alimentares desde cedo. A criança precisa da sua ajuda, da nossa ajuda. Música Eu sou Jair Stacanelli, e está no ar o Horizonte Debate. Música Olá! No Horizonte Debate de hoje, vamos conversar sobre uma verdade, o problema da obesidade nas crianças. É muito difícil quando a gente conversa com relação a um problema que muitas vezes as pessoas enxergam, mas na verdade não se põem a refletir. Afinal, vivemos num país onde a fome assolava muitas crianças há muito pouco tempo. E hoje, qual é a sua postura com relação à obesidade? Fome ou obesidade? Cláudia, em um país pobre como o nosso, obesidade e fome, caminhamos para uma discussão entre as duas coisas? O que é mais urgente nesse Brasil de 2015? As duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Sim. A gente, inclusive, tem muita gente que está acima do peso e que tem o que a gente chama de fome oculta. Que é uma desnutrição porque faltam os nutrientes essenciais para que a pessoa seja saudável, apesar dela estar acima do peso. E também tem a desnutrição realmente por falta de condição de comer o mínimo necessário. Mas as duas coisas estão acontecendo simultaneamente. E tem muita gente que tem condição econômica, que poderia estar comendo bem, que está acima do peso e que está com essa desnutrição que a gente considera aí de ter uma alimentação inadequada. A obesidade e os problemas advindos dela não é um privilégio de pessoas de classe média, média alta. Várias são as crianças, filhas de famílias simples, que têm um problema da obesidade. Não, sim, sim. O que nós observamos na atualidade é uma mudança do perfil epidemiológico, tanto essa transição demográfica como a transição nutricional. Então, como a Cláudia mencionou, nós observamos um declínio um pouco da desnutrição, sim, e um aumento muito grande nessa obesidade, que é preocupante nessas crianças. Mas os últimos dados das pesquisas, como a POF, por exemplo, a POF, o último dado publicado foi de 2008, 2009, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar. Ela mostrou esse aumento muito grande, assim, da obesidade infantil, principalmente, e um declínio da desnutrição. E isso é um dado preocupante, que pode gerar aí problemas de saúde futuramente para essa criança. Luciana, de Gouveia, ali perto de Diamantina, a região metropolitana de Belo Horizonte. A gente ainda tem aquela ideia de que criança saudável é aquela criança gordinha, fofinha, de que criança gordinha não adoece. Como que é possível de entrar na casa das pessoas e dizer assim, olha, tome cuidado com esse tipo de verdade? Como é que é o seu trabalho para poder conscientizar isso? É bastante complexo mesmo, bastante delicado. Porque a gente tem que lembrar que a obesidade, ela é multifatorial, né? Ela tem vários fatores, várias causas. Então, não só as nutricionais, como as biológicas, as sociais, as psicológicas. E é uma trama mesmo. A gente, assim, para destrinchar essa trama, tem que abordar todas essas frentes. E a psicológica é uma que vai entrar junto com a social, nisso que você está falando. Porque as famílias têm esses mitos, têm essas culturas de que a criança comendo, ela está saudável, de que se não comer, que é um problema. E é difícil estabelecer também critérios de saciedade do ponto de vista emocional, né? Então, aí a gente vai ver que a obesidade adulta tem crescido muito. E não é de se estranhar que a infantil esteja acompanhando, porque é a família, né? Que não está comendo adequadamente. Então, a família junto, se a obesidade adulta está crescendo e esses adultos têm filhos e vão aprender como comer com os pais, então é bem relacional, como eu tinha até dito antes. Então, para trabalhar de uma forma efetiva, a gente realmente tem que entender, compreender quais são essas crenças, que são crenças limitantes dentro dessa relação, né? Eu terminei recentemente um artigo de revisão sobre a obesidade infantil e um dos achados dessa revisão foi exatamente que vários estudos mostraram que a percepção dos pais em relação à obesidade infantil é distorcida. Eles não veem a real dimensão corporal do filho. E quando vê, não entende a necessidade de um tratamento, acha que é uma coisa que vai passar com o tempo, que quando crescer melhora, que não precisa de uma intervenção. Então, esse dado, ele explica um pouco o que uma outra coisa que as pesquisas também mostram, que é o fato da maioria dos programas serem bastante ineficazes. Os programas de combate à obesidade infantil. Os programas de governo, de conscientização. Cláudia, na experiência do consultório e na experiência da escola, isso que a Luciana havia colocado, a família olha para essa criança que está visivelmente acima do peso e ela não enxerga que a criança está acima do peso, assim. Não, bobagem, vai esticar uma hora. Esse menino, não, quando ele tiver 10 anos ele estica. Essa coisa é muito complexa mesmo, né? Às vezes a pessoa, você vai olhar a família, você vai observar as crianças acima do peso, os pais acima do peso, o cachorro também está acima do peso. O gato, está todo mundo. Então, é um negócio muito sério. E às vezes, ah, é criança, é criança, deixa comer o que quiser. Só que a criança não tem noção do que é bom, o que não é bom para ela. Então, isso, há necessidade de um aprendizado. A família está precisando de ajuda. E aí, não adianta buscar na internet, não adianta buscar em revista, não adianta procurar vendedor de produtos milagrosos. Tem que buscar um profissional apto a cuidar da sua alimentação por meio da saúde, que é o nutricionista, mas dentro também de uma equipe multidisciplinar, onde a ajuda do psicólogo é super importante, a ajuda do médico. É toda uma equipe do educador físico, porque é importante estimular a atividade física. Então, tem toda a questão comportamental e tem a questão do conhecimento, do que é bom, o que é ruim, como é que nós vamos elaborar a sua compra de casa, sabe? Onde você vai comprar, que tipo de produto que você deve escolher, onde que a criança deve estar sentada na hora de fazer a refeição, de qualquer jeito, na frente da televisão, ou é sentada à mesa, é mastigando adequadamente. Então, é uma coisa muito ampla e precisa ser muito bem trabalhada para a gente conseguir que os resultados sejam positivos. Natália, tem chegado ao consultório crianças que poderiam ter muito mais saúde, porque já estão doentes, não estou nem falando aqui agora apenas da falta de saúde em função do excesso de peso, por uma simples questão que a Claudia está colocando, uma melhor compra, pais que ficam mais atentos de introduzir mais verduras. Sim, sim. Jairo, o que nós observamos na prática clínica, o que elas comentaram também, que os pais mesmo, eles querem que a criança tenha uma alimentação mais saudável, às vezes falam isso para as crianças, mas na prática não. E a criança também é muito visual, não adianta só falar, tem que praticar isso em casa. Então, para um filho que você falou que tem que comer três porções de frutas por dia, tem que aumentar o consumo de fibras, que as pesquisas mostram também, que o consumo de fibras está muito baixo, isso é importante, o carboidrato complexo que a gente chama. Mas na frente da criança, o pai pediu para comer a fruta, mas ele come um x-tudo, um sanduíche, digamos assim, e isso é ruim, a criança não assimila isso muito bem. Então, a prática familiar é muito importante. E no consultório, nós observamos esse aumento de doenças crônicas, por exemplo, diabetes tipo 2 sendo desenvolvido em crianças, que não é comum, é comum mais na fase adulta, mais para frente, né? E isso está sendo uma realidade. Isso é uma observação recente, que podemos dizer que tem a ver com o hábito das pessoas hoje? Sim, sim, porque esse diabetes tipo 2, ele está muito ligado à falta de atividade física, é claro que tem um fator hereditário também, mas a questão da alimentação e do excesso de peso, de gordura mesmo, que causa uma resistência à ação da insulina. Então, o que era observado só em adultos, a gente está começando a observar em crianças, e é o que a gente tem visto aí na atualidade. Qual é a postura sua, já que falamos muito de família nesses determinantes multifatoriais, qual que é a sua influência? Desde o supermercado, a hora de colocar o prato à mesa. Se você fala que nojo, seu filhote vai seguir essa ideia. Fique com a gente, até daqui a pouco.